Música O treinamento para o processo eletrônico do Tribunal de Justiça Gaúcho será realizado no próximo dia 27 de novembro, a partir das duas e meia da tarde, no plenário do Tribunal de Justiça, que fica na Avenida Borges de Medeiros, 1565, 13º andar, em Porto Alegre. O curso é gratuito e o número de vagas é limitado. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo e-mail processoeletrônico.rs.gov.br. Os interessados têm que informar o nome completo e número do registro na OAB, ou o número do RG para usuários do sistema que não sejam bachareis em Direito.